Um grave acidente envolvendo dois veículos ocorreu no cruzamento da Avenida Macapá com a Rua Barão de Melgaço. A colisão envolveu uma Volkswagen Paraty e um Fiat Palio, sendo que este último, utilizado para serviços de Uber na cidade, acabou tombando devido ao impacto violento. O corpo de mobeiros foi rapidamente acionado e compareceu ao local para prestar socorro às vítimas. Entre os feridos, estava uma criança que ocupava um dos veículos. Todas as vítimas foram encaminhadas à unidade de pronto-atendimento para receberem o atendimento médico necessário. A polícia militar também compareceu ao local do acidente para realizar os procedimentos de praxe. Os agentes controlaram o tráfego, que ficou bastante congestionado devido à interdição do cruzamento. Uma investigação foi iniciada sobre as possíveis causas da colisão. A perícia técnica foi acionada para coletar evidências que possam esclarecer os fatores que contribuíram para o acidente. O cruzamento da avenida Macapá com a Rua Barão de Melgaço permaneceu interditado por algumas horas, até que os veículos fossem removidos e a via fosse devidamente limpa. Este procedimento foi necessário para garantir a segurança dos demais condutores e a fluidez do tráfego na região. A Rua Barão de Melgaço é conhecida pelo asfalto liso e a ausência de redutores de velocidade, o que frequentemente leva os condutores a trafegarem em alta velocidade. Essa característica aumenta significativamente o risco de acidentes graves, especialmente cruzamentos movimentados, como o da Avenida Macapá.